E ao vivo aqui no programa Correio Verdade desta quinta-feira, atenção, encontrado no distrito de Mata Redonda, em Alhandra, o veículo usado por criminosos que tentaram explodir caixas eletrônicos na madrugada de hoje aqui em João Pessoa. A repórter Jaceline Marques traz os detalhes, como sempre, com exclusividade ao vivo do local, então, do encontro do veículo. Boa tarde, minha querida Jaceline Marques. Oi, João Marques. Agora, boa tarde, né? Voltamos a falar com você e com a Paraíba inteira aqui ao vivo. Primeiro, agradecer as fontes da Polícia Militar, né? Que ajudam a gente a trabalhar. Vem pra cá, Marcelo, mostrar. Vamos situar o povo de casa onde é que a gente tá. Esse veículo foi encontrado, João Marques, nas margens da BR-101, tá? Na rodovia que liga João Pessoa a Recife, exatamente nesse ponto aqui, que fica entre João Pessoa e Mata Redonda. Foi aí que usineiros, o pessoal que trabalha na usina, chegava pela manhã aqui e encontrava esse veículo. Deixa eu te contar a história desse veículo. Ele foi roubado na última segunda-feira no bairro de Cabo Branco, onde um cidadão de bem foi feito refém, jogado dentro da mala, amarrado. E esse veículo, o Chevrolet Cruze, foi levado pelos criminosos. Pois bem, hoje ele foi usado para essa ação criminosa que aconteceu no bairro de Valentinete Figueiredo, trazido aqui pro local. O que é que a gente, o que é que espanta isso aqui, João Marques? Por exemplo, aqui nessa região de Canavial, a informação que se tem é que não tem saída direto para Recife. E não se sabe o que os vagabundos vieram fazer aqui. Por que é que eles abandonaram esse veículo? Porque o câmbio de marcha desse veículo apresentou um problema e eles não conseguiram, de forma nenhuma, prosseguir a fuga com eles. O veículo ficou exatamente aqui, a Polícia Federal trouxe para cá, exatamente para esse local, para realizar a perícia, porque lá onde nós mostramos no início do programa, João Marques, difícil acesso, tem lama até na canela. Então, para facilitar essa perícia, a Polícia Militar acabou trazendo para cá junto com a Polícia Federal. Quem conversou conosco foi o perito criminal federal, H.D. Hilton Menezes. Agradecer a ele. Ele fala como, de fato, aconteceu não só essa ação aqui, o que foi localizado, e também fala sobre a explosão do banco lá de Valentina de Figueiredo, o banco da Caixa. Vamos ouvir. O veículo foi abandonado pelos mediantes que fizeram a tentativa de roubo à agência da Caixa Econômica do Valentina. E, após a identificação do veículo pela PM, a nossa equipe foi informada que o veículo estava aqui, a equipe da perícia que estava fazendo o local lá em agência de Valentina. E aí nos deslocamos para cá, conseguimos deslocar o veículo, e ele vai ser submetido agora a exames periciais. Inicialmente, a gente já encontrou alguns vestígios que podem ajudar na identificação dos possíveis autores dessa ocorrência, tipo bituca de cigarro e uma meia deixada dentro do veículo. Planificaram dois caixas eletrônicos, os explosivos, mas não conseguiram ter acesso aos recipientes onde ficam guardados os recursos, os valores, as cédulas, e não conseguiram levar nada, infelizmente. O veículo vai ser rebocado até a Polícia Federal, porque ele está com um problema de não conseguir passar a marcha, deve ter sido isso que motivou eles a abandonar o veículo aí, e vai ser rebocado para a superintendência, e lá vai ser feito um exame pericial mais detalhado, para ver se a gente consegue colher alguma digital, que também ajude na identificação dos possíveis autores desse veículo. Olha, Jomar, nós acompanhamos, inclusive, o reboque desse veículo, que foi feito pela Polícia Militar, que vai ser levado ao pátio da Polícia Federal, que fica ali no João Aguipino, para que outras perícias minuciosas sejam realizadas no local. Hoje pela manhã, nossa repórter Glaucia Araújo esteve no local onde o crime aconteceu, e vai nos contar detalhes, inclusive, Jomar, da violência da gangue, que inclusive aterou até na câmera de segurança do banco. Vamos ver. Essa agência, ela foi inaugurada em março, e a gente já está vendo aqui o que é que os criminosos fizeram. Eles chegaram por volta das quatro e meia da manhã, de acordo com informações que foram passadas pelos moradores aqui da área, para a Polícia Militar. Esses homens, quando chegaram, eles já foram direto para os caixas eletrônicos. Eles pararam os carros nesse ponto, para não chamar a atenção, que é o que eles fazem. Como eles não queriam ser identificados, eles atiraram nessa câmera, que seria a câmera que ia pegar exatamente as imagens deles, e eles seguiram até a agência. A gente ainda vê aqui, mostra aqui, chega aqui, para a gente ver, Jurandir, a gente vê parte da câmera também, mas a gente vê o poder de fogo desses criminosos que chegaram aqui durante a madrugada. E esse aqui é um center, que fica com outro banco também, que tem um banco aqui nesse center. Ali também tem lojas, mas aqui na frente, a gente já vê que tem as casas. Então, esses moradores aqui ouviram tudo o que aconteceu, porque eles acabaram atirando para todo lado, para também fazer com que as pessoas não se aproximassem, e também a polícia. O grupamento de ações estáticas especiais, da Polícia Militar da Paraíba, o GAT, veio até o local para averiguar se havia algum resquício de explosivos. Já fizeram essa visualização, averiguaram, não tem resquício de explosivos, e só agora aguardando a Polícia Federal. O carro usado, ele foi, já sabe qual é a marca? É um Onix prata, modelo Sedan, Onix Plus, prata, roubado, dia 18. Pois é, João, pontas de cigarro, ou piola, como se chama no interior, vão ajudar a polícia a localizar pelo DNA esses criminosos. O banco fica a 2,5 km do 5º Batalhão, a gente nota aí uma ousadia da gangue. Mas, também, detalha, João, aqui, nós temos o que? Contingente que saiu também daqui da capital de outras cidades do interior, para Campina Grande, para Cobrir São João, para Santa Rita, para Patos, para outras cidades do interior. Então, aproveitando o menor número de homens, esses criminosos realizaram a ação. Mas, vale lembrar também, João Mar, que existe uma operação chamada Madrugão, que é realizada pela Polícia Militar, pelo BOP, pelo menos no interior, é assim que acontece com o BOP, aqui na capital, é um misturado de viaturas, né, RP, BOP, que fazem essa guarnição de bancos nessa região, e que continuam efetuando essas operações. Eu volto com você, viu, João Mar? Ok, obrigado, minha querida Jaceline Marques, pelas informações, né, em caráter exclusivo do local onde a polícia encontrou esse veículo aí, que foi utilizado pelos bandidos, que realizaram, então, esse arrombamento. Foi roubado, né, segunda-feira, no Cabo Branco, de um cidadão. A vítima foi colocada no porta-malas. Imagine a situação de medo, de drama, do momento, né, no momento em que a vítima estava dentro do porta-malas, do seu próprio carro ali, submetida a todo tipo de pavor, de medo, de terror, em função da periculosidade desses elementos, que utilizaram esse veículo roubado aqui em João Pessoa, no Cabo Branco, de um cidadão de bem, para fazer esse arrombamento aí aos caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica aqui no bairro Valentim. Nessas imagens aí, tá aí a hora, né, 3 horas e 21 minutos, são imagens, né, da madrugada de hoje, desta quinta-feira, tá bom, no momento em que os bandidos estavam exatamente atuando, né, fazendo aí os seus atos criminosos, os seus atos ilegais, nesse veículo que foi roubado de um cidadão aqui no bairro Cabo Branco, em João Pessoa. E pelo que ouvimos também, tanto da Jaceline, né, muito bem informada como sempre, e também do perito da Polícia Federal, o veículo foi abandonado, porque houve aí um problema na caixa de marcha do carro, que não conseguiu mais sair do canto, né. A pergunta é que agora, né, esses bandidos fugiram como? A partir de ter aí dispensado, desprezado o carro que havia sido roubado na madrugada, na noite de ontem, aqui de um cidadão no bairro do Cabo Branco, né. É, deixa eu ver agora imagens ao vivo da nossa Motolink, né, da Agência da Caixa Econômica Federal, aqui no bairro de Valentina. Claro, a agência está fechada em função do ato criminoso dos bandidos. Claro, a agência nesse momento também passando por perícia, todo aquele estudo, né, da polícia e também dos funcionários aí da Caixa para saber o nível do prejuízo causado aí por esses bandidos, né. Deixa eu ver aqui, né, deixa eu ver. Olha só, olha só, tem um aviso aqui da porta, né, dizendo que apesar de tudo, né, tá lá, a agência vai voltar a funcionar a partir da uma hora da tarde, ou seja, daqui a mais 50 minutos, essa agência da Caixa Econômica aí no Valentina Figueiredo voltará então a funcionar, né. A gente percebe que já tem funcionários lá dentro, inclusive, né, recebendo ali um lanchezinho, né, o almoço e tal, mas a partir da uma hora, tudo normal, tudo legal, novamente aí nessa agência da Caixa Econômica Federal. Tá aí, olha, aviso, abriremos às 13 horas. Então, atenção, você que pretende ir a essa agência da Caixa Econômica Federal só vai estar aberta a partir da uma hora da tarde. Então, já se programe, né, em função do ato criminoso ocorrido aí nessa agência. Pela manhã não houve nenhum tipo de serviço prestado à população, mas voltará tudo ao normal a partir daqui a pouquinho, daqui a mais 50 minutos, a partir da uma hora da tarde. Imagens ao vivo em tempo real do nosso Motolink, o nosso Cláudio Cunha, mostrando pra você a movimentação nesse momento, nessa agência aí da Caixa aqui no Valentina Figueiredo, que foi, então, a roubada por bandidos na madrugada de hoje.